Música Todos vocês que estão aqui no palco, todas as sugestões elas vão embora. Todas as sugestões elas vão embora, a gente vai deixar uma única sugestão pra você agora, nesse momento. Por você ter ficado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente. É, pode ser água, vodka, whisky, cerveja, é, a bebida que você quiser, é por conta nossa, é por conta do Magicamente. E a gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você. É, nosso garçom na verdade é um Google Boy. É, o nosso Google Boy ele vai servir essa bebida pra você. Logicamente o nosso garçom tá com o avental, ele tá com a bandeja, só que esse Google Boy é tão especial que ele tá completamente pelado atrás do avental. Ele tá sem roupa. O nosso Google Boy peladão vai servir a bebida da sua preferência, é por conta nossa. A gente vai servir essa bebida pra você, mas é o nosso Google Boy peladão que vai servir pra você. Quando você vê-lo de frente, vai ver com o avental, quando ele vira de costas, tá completamente pelado. Todos vocês assentando todas as sugestões, 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas pros nossos astros. Porra pessoal, obrigado, obrigado pela presença, foi um prazer ter vocês aqui conosco, por vocês terem ficado até o final, vocês merecem uma bebida por conta nossa, tá bom? Por favor garçom, traz a bebida pra galera aqui, vai, vai, traz, 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 vai, 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 traz, 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 cadê, cadê garçom? Surgiu de lá. Vai garçom, tchau! Vai garçom, traz, 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 traz a bebida, a bebida, a bebida. Vai, 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 tchau, 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 vai garçom, traz a bebida. Traz, garçom. Vai, garçom. Vai, garçom, traz. Não quer, não quer a bebida. Vai, garçom, serve. You can leave your head on. Vai, garçom. You can leave your head on. Vai, garçom. Pega a bebida, vai. Vai. Ah, o pessoal da frente está aqui. Não, não, o pessoal da frente vai ficar sem. Não, 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 não. Não, não, não faz isso. Não vai possível, velho. Vai, tchau. Tchau, tchau. You can reason to leave. You can reason to leave. You can reason to... Não. Ah, vai, garçom. Vai, garçom. Aê, uma salva de palmas ao nosso garçom. Salva de palmas para ele. You can leave your head on. 3, 2, 1, olhos abertos. Não pode ser. É sério? Onde acabou o namoro? O que que é? Peraí, o que que é? Só manda depilar. Quem manda é a Cíntia. Ela que... Você não quis nem a bebida? É, falta de respeito essa merda, né? Tem gente que gostou, né? De frente, sim, de cor. Não gostou? Uma derrota de frente. Puta que par... Muito feio. Feio, tadinho. Tem gente que... Eu acho que a minha amiga gostou. Você gostou? Você filmou até, né? Curtiu? Eu tô até arrepiada. Mas você gostou? Acho que não. Não, não. Pô, tadinha do garçom. Nem olhei. Nem olhou? É, tem que depilar, né? Nem olhei. Adorei. E aí? É lógico, né? Curtiram? Fiquei com vergonha alheia. Ah, não gostei, não. Não, ninguém gostou. Tá bom, então. Todos vocês que estão recebendo esse cartão nesse momento... Quando você recebe o cartão, automaticamente... Quando o Sunny volta, ele volta com a roupa. Uma salva de palmas para o nosso garçom. Já volta vestido. Tchau. Tchau.